Contam histórias da transformação do cotidiano doméstico, sobretudo. São contadores domésticos que relacionam a produção com o consumo dentro de casa. Este é um caso radicalmente diferente e estes são contadores que contam a produção de energia, o transporte e distribuição e os usos industriais. Os usos produtivos da energia, não os usos domésticos. Porque a maneira como se transporta, a maneira como se usa a energia tem influência na contagem e tem influência na própria gestão do sistema. Os contadores de energia reativa são contadores que são utilizados tanto para controlar a energia, energia reativa produzida por indução nos motores das fábricas, por exemplo, que gera outro tipo de energia e que tem que ser contabilizada para evitar ruído, como são utilizados para gerir as perdas de sistema. Porque produzir energia e, como qualquer sistema infraestrutural, tem perdas. da mesma maneira que a água que é captada é diferente da água que é consumida. Portanto, o papel deles é sempre, de facto, industrial. Seja da produção de energia, seja da energia utilizada na produção. Estamos a chegar ao fim da história ou estamos a chegar ao início de outra história. Estamos no sítio da Central Tejo onde a energia saía e era lançada na rede de transporte. Estamos diante dos contadores que só têm sentido para contar o transporte, a energia, numa rede de alta tensão. E que é esta a outra parte que evidencia as diferentes escalas do transporte da energia. Evidentemente, estes contadores são capazes de contar ou fazer a variação da contagem conforme os usos da energia, mas não são capazes ainda de fazer o que fazem os outros contadores. Fisicamente, a Central Tejo lançava a energia na rede. Temos um contador que permite que quem foi consumidor toda a vida possa agora inverter o vetor e lançar energia também na rede. Estes contadores extraordinariamente recentes, que são os contadores da transição energética, que é inverter o vetor. Até aqui, funcionamos sempre com o vetor num sentido da produção para o consumo, ainda que o contador de energia reativa tenha que, no fundo, ler algum feedback do sistema. Estes prevêem ou permitem a alteração radical das posições dos atores do consumo energético. Estes são os contadores que permitem a microgeração e o autoconsumo. Que permitem que os consumidores lancem na rede o excesso de energia que têm. E, para isso, precisam de um novo enquadramento legal, que é isso que está aqui. Precisam não simplesmente de ser contadores inteligentes, acessíveis remotamente, mas precisam, de facto, de ser contadores como este, que contem em duas direções. A transição energética é, no fundo, quando podemos mudar o nosso papel, não ser simplesmente consumidores, ser também produtores. Quando a energia se move em duas direções, os métodos de contagem são radicalmente diferentes e aí exigem, de facto, contadores novos, porque vão estar a contar outra maneira de organizar a sociedade e outra maneira de organizar o consumo energético. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.